A gente abre a edição desta segunda-feira falando sobre a Lei Maria da Penha, que completa hoje 11 anos. Mesmo com medidas aí que garantem mais segurança às vítimas de violência, os casos continuam sendo registrados com muita frequência. A gente mostra bastante aqui no programa, né? Só pra você ter uma ideia, a cada seis minutos, uma mulher é agredida no interior de São Paulo. Quem conta o triste caso de violência é uma jovem de 25 anos. A agressão foi há dois anos, mas as marcas que ficaram não tem prazo pra serem apagadas. A minha agressão foi estupro, né? E foi o meu namorado da época. Eu namorei com ele uns dois anos. Na verdade, dentro do relacionamento já tinha agressão verbal, né? Uma opressão psicológica que ele fazia, tinha uns castigos, fiquei com depressão. E hoje, até hoje eu faço tratamento, né? Acabei englobando remédios na minha vida que eu não queria, eu tomo bastante. Casos como esse se repetem a todo momento. A cada seis minutos, uma mulher é agredida no interior de São Paulo. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 40 mil ocorrências, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na maioria dos casos, o agressor é sempre o mesmo, o marido ou o namorado. Mas algumas mulheres se tornaram vítimas de quem elas menos esperavam. Ser vítima do próprio filho, por exemplo. A mãe que não quer se identificar, tomou a decisão mais difícil da vida dela. Denunciar a agressão. O boletim mesmo de ocorrência só foi feito porque ele trincou meu dedo. E por causa que os vizinhos começaram a ameaçar, pegar ele. Nossa, se não dá jeito, a gente dá. Sempre tem coragem, a gente tem. A gente mostrou casos de violência física. Mas a violência contra a mulher é muito mais ampla. Existe a agressão verbal, a patrimonial e uma que esta psicóloga classifica como a mais grave, a psicológica. Mas muitas mulheres não sabem identificar como essa agressão acontece. Os termos usados durante esta violência psicológica é... Você é feia, você é velha, você não vale nada. As outras são melhores, as outras são mais bonitas. Eu não gosto da sua comida. A violência psicológica, ela marca a sua consciência. Ela fragmenta o seu psicológico. Ela destrói completamente o seu eu. A Eliana trabalha no Centro de Referência da Mulher de Arasatuba, que oferece vários tratamentos de graça às vítimas. Não importa o tipo de violência, para ela o importante é procurar ajuda. Dá realmente para resgatar a sua identidade, trabalhar a sua autoestima. Nós conseguimos com empresas trabalho para essas mulheres. Muitas mulheres, elas conseguem ter a sua vida de volta. Ela vai se empoderar, ela vai ter autonomia de volta, ela vai se fortalecer. E ela vai decidir se ela quer continuar dentro dessa relação abusiva ou se ela vai finalizar o casamento. E não é só apoio emocional. A justiça também está a favor da mulher. A Lei Maria da Penha completa 11 anos hoje e tem dado mais segurança a mulheres que sofrem com a violência. Mas para que seja eficaz, é preciso denunciar para que as medidas sejam tomadas. São em média 70, 80 ocorrências por mês. Dá mais de duas por dia. Só que às vezes a vítima não quer. Mesmo havendo a denúncia, a gente vai, procura essa vítima, ela fala, eu não quero registrar. Se for uma ameaça, por exemplo, ou um estupro que dependa de representação, tem que haver a manifestação expressa da vítima no sentido de querer processá-la. Lesão corporal já é instaurada de imediato. Todas as partes são ouvidas, são feitos os exames de corpo de delito. E esse inquérito é encaminhado ao fórum. E lá ele vai ter audiência, ele pode ser condenado ou não. Você prestou atenção nesse número que a gente falou no comecinho da reportagem? Que a cada seis minutos uma pessoa é agredida aqui no nosso interior de São Paulo. É como se do começo do jornal até o fim desse bloco, do primeiro bloco, duas mulheres serão alvo de violência por algum parente, por algum homem. Que esteja no convívio social dela. É um número que continua muito alarmante. Isso sempre existiu, a violência sempre existiu. A diferença é que agora as mulheres estão buscando ajuda, estão denunciando. E isso é fundamental. Você que está em casa não pode ter medo não. Tem que procurar a polícia porque não há mal que dure para sempre. Você tem que colocar a cara de quem está fazendo isso. A luz aí, acabar com essa escuridão do medo, do terror que essas pessoas que fazem agressão contra você acabam te colocando. Então não tenha medo, procure a polícia, faça a denúncia. E realmente busque, mude de vida. Tem muita gente que fica com medo porque às vezes é o marido que sustenta a casa e acha que colocando um ponto final no relacionamento pode estragar a família. Mas nada é mais importante do que a sua vida. Hoje é um grito, amanhã é um tapa. Semana que vem pode ser uma violência mais grave e quem sabe no ano que vem pode ser a sua morte. E aí